Quem costuma vir de onde eu sou, às vezes não tem motivos pra seguir Vai, levanta e anda Mas esse que vai, que o sonho te faz, mas as que te faz, é o que te faz Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda